Está alto ainda, Luizinho. E se eu for sinal, vou abaixar mais ainda. Sim, e agora? Melhorou? Pode conversar. Luiz, está me ouvindo? Escuta, olha para mim. Olha para mim. Está me ouvindo? Está? Está muito bom. Está alto. Está alto? Está alto. Então vamos colocar de lado agora. Vai baixar, vai baixar mais. Você não está me escutando? É fogo não. Ah, está lá, está lá do lado. Então espera aí. Fala com ele, Adriana. E Adriana? Está me ouvindo? Luiz, é demais. Ah, eu gostei, hein? Olha o sorriso. Está vendo nada de lado. Está sorrindo. Ele já sentiu que alguma coisa está acontecendo, né? Sim. Está alto, né? Isso é um bom sinal. É? É. Porque a gente pode diminuir a potência do aparelho. É. Que legal. Vamos colocar aqui, vamos tirar. Passei o aparelho desse lado, né? Passei o aparelho desse lado, né? Por isso, por isso a importância de usar os dois, está vendo? Quando você usa um, só isso aí. O lado que não tem a prótese, geralmente, ele vai ver para você. Você viu que assumiu ele, né? Ele pegou para você pensando que é você que assumiu. Eu não sabia. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, dá de cima, senhor. Quero ver aqui, ó. Vem vergonha? Não, eu quero ver o do lado de cá agora. Vem vergonha? Exato. A gente não viu, a gente não viu o outro falar, não. Não? A gente não viu o outro falar, não. Só os joelhos, Antônio. Tá, agora eu vou tentar aqui, tá? A gente ainda. A gente vai dar certo. Vai dar certo. A gente não viu o outro falar, não. Não, e agora? Como é que está? É que eu estou normal, eu digo tudo. Ah, então quer dizer que desse lado está bom. Vai ter que tudo normal, eu digo, Antônio. Exatamente. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Aqui está o dia do 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 dia. Luiz. Eu gosto. Está me ouvindo? Com certeza. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está uma beleza? Ah. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Você é lindo. Ah? Você é lindo. Você é lindo. O que é que eu falei? Agradeço. Eu agradeço a todos que estão fazendo. 300 aparelhos e quem tem 300 aparelhos e quem tem 300 aparelhos. Ah, é o Paulo de Tremendê. É, eu tenho certeza. Eu agradeço muito quem ofereceu esse aparelho e quem preparou isso ali. Ah, então dá. Então vai. Só para mim trabalhar. Vamos fazer uma coisa aqui. Já percebi que do lado direito dele a perda é menor. Então tem que reduzir o ganho sim. Por isso que eu falei do negócio do Murilo estar aqui, que aí diminuiria o ganho. Eu acho que do lado direito agora vai ficar assim, perfeito para ele usar. Do lado esquerdo ele teria que voltar aqui mais uma vez. Para a gente tiver ele, ele te ganha. Agora do lado de cá ficou bom demais. Esse aparelho vai tirar não, né? Não, nem pode. Como é que chama o moço lá que deu o aparelho para ele? Vai ter trocadilha. O seu Paulo de Tremendê, seu varejo é usar tudo assim mesmo. Aí, o seu Paulo vai ficar feliz, porque do lado direito dele a gente já não quer nem tirar. O senhor falou que tem que trocar a pilha. Tem, tem que trocar a pilha. Mas você viu que do lado direito você não vai querer nem tirar já. Já está perguntando. Quando chegar o dia de trocar a pilha... Aqui, ele tem um... Eu estou usando ele. Sim. Vou usar, vou colocar aqui. E ele tem um volume sim, tá? Eu vou ensinar ele agora. Não me xinga não, hein? Como é que está aí? Está bom? Está bom? Desse lado aqui é muito mais fácil. Vamos lá. Eu vou te ensinar um pouquinho aqui sobre o aparelho. Olha só. Olha aqui. A gente vai mexer mais dele que eu vou arrumar mais para ficar mais bonito ainda. Vai ficar mais bonito. Levanta. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Pode escutar mal. Ei. Esse aparelho, ele tem um volume que você pode diminuir e pode aumentar. Se às vezes estiver muito alto... Mais para o volume... E diminuir. Esse aqui. Então, para baixo, diminui. Diminui. Exato. Para lá... Aumenta. Para lá. Ué. Você está muito inteligente, ué. Você está muito inteligente. Não. Já sabe como é que aumenta e diminui, ué. Então, para cá, diminui. Para cá, diminui. Para lá, ué. Mas... Pronto. Para... Para... Bom, né? É bom. É bom. Para desligar. Como é que desliga aqui? Me mostra como é que desliga. Era aqui, ó. Lembra que eu te ensinei? Para cá. Contraio. Vamos fazer ele assim, ó. Coloca ele assim. Assim. E agora faz. Do lado de cá. Aqui. Isso. Não consigo não. Consegue. Agora deixa eu te ensinar, então. Ele está aqui, não está? Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer. Tem que aprender. Puxa para baixo. A minha cor está ali um pouco. Ó. Aí, ó. Pronto. Mas quem desligou? Aí está desligado. E é o que? Está ligado. Está ligado. Exato. Vou botar no vídeo? Eu vou colocar. Mas pode falar uma coisa? Ah. Você está me escutando tudo. E só está com um. Você está me escutando. E só está com um ainda. Então, quer dizer que está bom demais, velho. Mas. A sentida é a visão. Está sendo que eu me escutar. Mas agora com os dois vai escutar. Empurra esse aqui mais para dentro do ouvido. Faz assim com a mão. Assim, ó. É. Ó. Pode entrar mais aqui para dentro do ouvido, ó. Apertar? Vamos apertar. Mas tem que ficar dentro assim. Tem que ficar assim. Só aqui. Só aqui. Porque tem gente que pega assim. Ah. Porque tem gente que coloca uma cordinha para não perder. É verdade. Tem uma cordinha mesmo. Eu esqueci desse. Exatamente. Esse aqui não. Não. Esse aqui não precisa. Não. Você não vai perder, vai? Aqui. Não vou andar nem do bato. É porque tem gente que usa mesmo. Criança e pessoas que trabalham no campo gostam de colocar para não perder. Tem essa cordinha mesmo. A gente vai ficar. Em vez do bato, não tem recurso. Exatamente. Exatamente. Perter e depois não tem recurso. Não tem recurso. É verdade. Agora, não pode tomar banho com o aparelho. Tá bom? Não pode fazer ressonância ou raio-x com o aparelho. Não pode tomar banho com o aparelho. Isso. Nem raio-x. Nem raio-x e nem ressonância. Mas nem apareceu, nem raio-x. Tem que tirar. Tem que tirar. É assim. É um raio-x igual assim, né? Sim. É, tem que tirar. Tem, tem que tirar. É. O bato, ele tem que tirar. Tem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro de casa tem gato e cachorro? Tu gosta de cachorro? Não. Dentro de casa tem gato e cachorro? Na sua casa tem gato? Gato tem cachorro, também tem. Dentro da casa? É. Não. Existe na área, né? Ah, não. Mas não fica lá dentro, não, filho? Dentro da minha casa, não. Dentro da casa mesmo, não. Na varanda, na varanda. Ah, então tá bom. Não, não. Então tá bom. Porque gato e cachorro gostam de comer aparelho. Você sabia? Come. 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 O que que acontece? Se a gente não tirar do ouvido, se não tirar do ouvido e não abrir essa gaveta de pilha, ele fica dando um sinal. Pro gato e pro cachorro, tá incomodando. Aí eles vão lá e ó, e comam. A varanda. Incomoda. Porque quer ver, ó? Você tá escutando o apito? Mas ele tá pitando. Isso pro gato e pro cachorro ficar muito alto. Eles vão lá pra acabar com... Eu preciso rar, né? Pra acabar com o barulho. Entendeu? Ah, uma outra coisa. Vamos dizer que lá na sua casa, lá no interior, se tiver chovendo e trovejando, pode usar o aparelho sim. Não tem problema não, tá? Não precisa tirar não. Dentro de casa, se tiver trovejando ou chovendo, pode usar o aparelho sim. Se não vai, não vai dar problema não. Isso aí é uma boa alimentação, porque a gente não sabe. Não, dentro de casa, lá... Pode usar ou fora? Pode usar. Dentro de casa, pode? Pode. Pra sair na chuva, não? Não. E se tiver trovejando, mesmo você dentro de casa, você pode usar. Certo. Tá bom? Tá. Então vamos sentar que eu vou terminar de colocar o outro. Senta lá. Vou colocar o outro. O lado de cá, o lado de lá, tá mais alto. Ele tá batendo um opaco, hein? Olha lá, ó. Chamando lá. Tá me escutando aí? Um pouquinho. Um pouquinho? E olha a distância, hein? Agora... Tá entendendo o que? Você é que me ajudou a entender. Ele é subiado, você tá entendendo. Subiu a ideia, Adriana. Não precisa subiado. Faz qualquer coisa aí. Tá sem do lado de cá. Tá sem. Só você, só você mesmo, tá? Vamos lá. Lá, desculpa. Olha o início. O quê? Você me conhece? Hã. Eu vou do lado, desculpa. Eu vou do lado, desculpa. Não, desculpa. Eu vou do lado, desculpa. Eu vou do lado, desculpa. Lá, desculpa. Você me deu, meu Deus. Eu não lembro, hein? Eu amo você, Luiz. Obrigado. Eu não sei, Luiz. A alegria que você tá dando pra gente agora, viu? Nós estamos muito felizes. Nossa, eu não tô nem precisando de entrar aqui dentro. Se eu quiser, pode ser um pouco. Tá, pode ser. Ó, eu vou colocar isso aqui, tá? Só. O início vai terminar aqui. Ó, isso aqui fica perfeito. Tá muito alto? Tá muito alto? Ah, tá mais. E você já tomou café hoje? Já tomou café? Não? Já almoçou? Ah, vai almoçar aqui, ó. Bom. Deixa eu reparticar. Ele tá achando muito alto. Confunde muito. Então, se eu quiser ver, você vai falar sobre o lado esquerdo. É, ele fala, ele fala, ele fala assim, ó. Fala o lado esquerdo, o técnico. Sim, 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 sim. É só, é só, é só, ó. É? Ele vai ficar assim, ó. É muito alto aí? Tá, tá. Aí, ele tem que ir, ele tem que ir, ele tem que ir, ele tem que ir, ele tem que ir. É, sim, sim. Ele tá gostando. Porque tá conversando, tá fácil. Não tá precisando gritar, né? Exatamente. A gente viu? Fica feliz. Isso assim, bonzinho, pronto. E agora, como é que tá? Deixa a desculpa. Pronto. Vai demais. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Vai demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já almoçou hoje? Já. Já comeu muito ou comeu pouco? Não comeu quase não, porque eu disse só. Só isso aí? Eu não como nada. Come não? Se passar três dias, eu come. É. E o que você mais gosta de comer? Eu como que cada, três. É mesmo? E o café? E o café? Eu como. Café você gosta? Com broa? Eu gosto muito. É mesmo? Com broa? Eu gosto de andar a casa nova. Eu fiquei sabendo que você mudou. Comidas, comidas, não estou no canal. Não. É, comidas, 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 comidas. Mas eu fiquei sabendo que você mudou. Você está numa casa nova, é mesmo? Tá. E está gostando de lá? Eu gosto. É mais tranquilo, né? Hã? É mais tranquilo. É tranquilo que na vez eu solta, né? É verdade, né? É verdade, né? Eu acho que ela está dura. Eu acho que ela está dura. Quando eu estou sozinha, não dá. É que eu cresceu comigo. Mas então agora você está morando na casa nova lá, Chico. Graças a Deus, né? Posso aumentar para ver se vai te incomodar? Hã? Posso aumentar o volume para ver se vai te incomodar? O volume do aparelho? Só quero só ver. Só para a gente testar. Um teste, tá? O volume do aparelho é ruim demais. Sim. E agora aumentou muito? Não? Ah, Luizinho, isso é bom sinal. Isso é um bom sinal, Luiz. Eu quero saber como se aumenta e como se diminui. Sim, sim. Mas eu estou gostando. Você já está acostumando com o aparelho? Eu tenho que ficar ciente dele. Ele aumenta e diminui. Você quer que te mostre de novo? Hã? Quer que te mostre de novo? É bom. Bom? Vou pegar o outro aparelho aqui e vou te mostrar, ó. Aqui tem o número 1, tá vendo? Olha lá. Aqui? É, olha lá, o número 1. Número 1? É. Eu não quero. Não, mas então aqui, ó. Você vai passar o dedo aqui, ó. Para lá? Aumenta. Aumenta. Para cá? Para baixo? Diminui. Para cá. Ah, tá certo. Tu viu? Aqui, para cá aumenta. Estou aumentando. E para cá eu estou diminuindo. Aumenta o volume dando ouvido a gente. Exatamente. Precisa escutar melhor. Precisa escutar melhor. Tá?